É extremamente importante, ou é muito bom, você manter uma atmosfera de oração na sua vida. Alexandra, welcome, seja bem-vindo. É muito importante você manter uma atmosfera de oração na sua vida. Por quê? As forças do inimigo vão te resistir ao nível da tua resistência. Ou seja, ao nível em que você vai se colocar para fazer face contra essa força. Imagina a força que te resistiu, imagina, um exemplo. De 100 quilos, e você baixa a tua atmosfera de oração para 20 quilos na semana que entra. Como é que você pensa que as coisas vão ser? A Bíblia diz assim, resiste ao diabo, ele fugirá de você. E a oração é uma das formas que você ganha músculo para resistir. Você ganha força para resistir. Não tenha inconstância na sua dimensão de oração. Posso colocar assim, dimensão. Não tenha inconstância, seja constante. Orai constantemente. É isso que a palavra diz. Um crente que não ora, é um crente que não está a ter resultados. Sério. Crente que não ora, é difícil ele começar a ter resultados. Porque através da oração você acede o mundo dos espíritos. Você recebe as informações no espírito. Depois você traz para o natural, a oração te dá essa habilidade de obter os ficheiros do céu para trazer a terra. Nenhum homem que é totalmente espiritual, nessa terra resistiu sem a oração. Nem o próprio Jesus, que veio de Deus, que nasceu de uma forma milagrosa, negligenciou a oração. E não sei como é que você negligencia a oração. Digo e volto a dizer, nós não oramos porque temos vontade de orar. Com ou sem vontade nós oramos. Vou repetir. Você não ora porque tem vontade. Com ou sem vontade você ora. Porque é necessário orar. E todos os meses, Deus nos dá uma palavra. Uma palavra de direção. Qual é a palavra? Qual é a orientação do espírito? O que o Senhor quer nos falar nesse mês? Qual é a palavra? Qual é a direção do espírito? Porque tudo o que Deus te diz, por mais que seja pequeno, se você seguir aquelas orientações, você terá sucesso. O sucesso não está em quanto você faz. Quantos mil. Não. Está em que você seguiste. Ouviste o quê? João diz, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos, é aquilo que nós testificamos para você. Se você não ouviste nada, tu não vai testificar nada. O que te leva a testificar aquilo que você ouve. E a Bíblia diz que a fé vem pelo aquilo que você é, ouve. Não é aquilo que você faz. O que você faz não determina-se. É a consequência daquilo que você ouve. No cristianismo, você primeiro ouve e depois faz. Não é faz para ouvir. Mas ouve para fazer. O que é que muitos de nós fizemos. Qual é o nosso comportamento? Fizemos muita coisa sem ouvir nada. Depois nós queremos ouvir a Deus. Não. Primeiro ouve para fazer melhor. Não perca tempo em fazer aquilo que Deus não está a te ver. Talvez para ele desapareceu. Não. A oração é chave que abre qualquer porta. Aonde estiver homens e mulheres de Deus a orar. Não é o anjo que abriu porta. O anjo tinha, se calhar, uma espada. Mas o anjo não cortou nem a corrente na mão de Pedro. Não cortou a fechadura da porta. Nem cortou os cadeados do portão. Porque o anjo só estava a seguir o vento da oração. Quando chegava na porta, a oração abria. O anjo passa. Quando chegava na outra porta, a oração abria. Passa. Porque a oração é chave mestra. Abre qualquer porta. Onde haver uma igreja que ora, haverá sempre portas abertas. Aleluias. Agora preste atenção, igreja. O Herodes que matou Tiago não matou Pedro. Entre Tiago e Pedro só tinha uma diferença. A oração. Ambos eram os apóstolos. Ambos eram do grupo dos três. Que viram a ressurreição da filha de Jairo. Que viram a transfiguração no monte. Porque que Tiago morreu e Pedro não. Parece que é uma injustiça. Não. Aqui é a justiça da oração. A oração pode muito em seus efeitos. A oração abre o que nada mais abre. Resolve o que nada mais resolve. E Deus aprove. E Deus nos dá a oração. E nós não sabemos nem conhecemos o poder dela. Não a usamos. O que é que você usa? Reclamação. Minha vida está mal. Eu não sei mais como é que vai ser. Marido me deixa. Filho vai. Não sei como é que vai ser minha vida. Todo homem me olha e me deixa. Filho não está a vir até agora. Casamento está... Amado. Não te disseram para usar reclamação. Te disseram para usar oração. Não te deram reclamação. Te deram oração. Não te deram queixas. Te deram oração. A oração não é apenas falar com Deus. A oração é usar um poder que Deus te deu. Para abrir portas que estavam. Amado. A oração não é só falar com Deus. É algo que do seu veio para o nosso bem. Enquanto Moisés parava, Amalek prevalecia. E quando ele levantava as mãos, Amalek vencia. Ou era derrotado. Uau! As mãos levantadas. Mãos. Amados. Qual é o poder que existe nas mãos levantadas? Um dia eu vou falar isso com mais afinco. Por que que devemos levantar as mãos? Por exemplo. Não é só nesse versículo. Antes podemos vir na graça e entender o poder das mãos levantadas. A Bíblia fala. Em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 8. O seguinte. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar. Orem em todo lugar. Vê que o Paulo está a dizer, determino. Ele é o apóstolo argentino, apóstolo da igreja. Ele está a dizer, eu determino. Em todo lugar. Vocês aqui, eu vos determino. Que em todos os lugares, vocês orem. Fazendo o quê? Levantando as mãos santas. Sem ira e sem discussão. Eu recomendo, eu determino, eu ordeno, eu dou um mandamento. Que em todo lugar orem. Levantando as mãos santas. Amados, tenham poder. Na oração de mãos levantadas. Amados, não é lei do Antigo Testamento. É uma determinação na Nova Aliança. O apóstolo está a dizer, levantando as mãos santas. Existe algum poder secreto. Algum poder que eu talvez não consiga vos explicar. Faça aquilo que o Senhor está a te orientar para fazer. Para ti não é nada. Mas para Deus é tudo que você precisa. Aleluia. Salmo 150. Salmo 150. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Põe-me NTHL nesse versículo. Nova tradução, linguagem de hoje. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombeta. Louvem com arpas e liras. Louvem ao Senhor com pandeiros e danças. Dançar é uma das maneiras de louvar a Deus. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é... A dança na espiritualidade é uma das maneiras de você condicionar o favor de Deus acerca de ti. É uma das formas de ativar o favor de Deus na tua vida. Dançar para Deus. Não pense que Deus não está interessado. Há muita gente que vem na igreja. Ou está a dançar. Está a pensar que Ele é mais fino do que nós. Mais inteligente do que nós. Entenda. Nós só dançamos porque sabemos a quem nós estamos a dançar. Olha, a tua dança, ou seja, a tua dança está no nível da tua revelação. Cada um dança no nível da sua revelação. Um só mexe o pé porque a revelação dele só vai ali. Um mexe todo o corpo porque a revelação vai a todo o corpo. A tua dança está no nível da tua revelação. Qual é a revelação que você tem acerca de Deus? Você dança até aquele nível. Nós servimos no nível da nossa revelação. No nível do nosso conhecimento acerca de Deus. Há pessoas que você vê que Ele não vem na igreja e não gosta das coisas. É porque não tem revelação nenhuma. Para Ele, igreja é um entretenimento. Para Ele, igreja é um costume religioso. Vamos na igreja. É muito mais do que vamos só na igreja. É a congregação dos santos. Diz que Deus assenta na assembleia de quê? Dos santos. Na assembleia dos santos. Há decreto que Deus realiza nessas assembleias. Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. Nunca se esqueça disso. Está em todo lugar, mas a sua manifestação nunca está em todo lugar. Louvem com arpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos. Louvem o Senhor. Todos os seres vivos. O que é que é o louvor? O que é o louvor? Eu sei que nós temos várias definições, mas eu vou dar uma definição muito simples. Escreva aí. O louvor é a resposta do espírito do homem. Sobretudo, ou acerca do tudo que o Senhor fez? É a tua resposta. Sobretudo o que o Senhor faz? Ou sobretudo o que o Senhor fez? Toma as mãos santas levantadas. E a oração desse santo pôde muito em seus efeitos. Não baixe a guarda. Não baixe as mãos. Levanta essas mãos. Não é um castigo. É oração. É as mãos santas no ar. É uma antena levantada. Duas antenas a ter. A comunicação tem que fluir. As comunicações têm que fluir. As comunicações têm que fluir. Eu levantei as antenas para o alto. Eu preciso receber comunicações do alto. Preciso mandar comunicações para o alto. As antenas estão levantadas. A vitória está determinada. A vitória é nossa. Levanta essas antenas, amados. Comunica-se com o céu. De onde vem a nossa vitória. Aleluia. É muito castigo levantar as mãos. Amado, você obedecia quando o professor te mandava levantar as mãos só de castigo. Deus agora não está a te castigar. Está a te mostrar as comunicações. Como funcionam. Aí você recebe as antenas. Está tudo antenado. Pai, eu estou aqui. De mãos levantadas, pai. Meu filho está na droga, Deus. A minha filha está, Senhor, na prostituição, pai. Casamento nunca chega, Deus. Filhos cheios. Demoram. Eu estou com as antenas levantadas. Senhor, eu sei que está a vir comunicações do alto. E eu estou pronto a recebê-las. Eu estou levantado para recebê-las. Eu estou clamando por recepção. Oh, Deus. Mande para mim. Oh, aleluia. Não é uma antena, são duas. E se contar os dedos, são dez. E eu estou a receber... Eu estou a receber as comunicações todas. Não falta nada. Não falta nenhuma. Senhor, comunica-me. Comunica-me. E eu estou a mandar as comunicações para o alto. Não pode haver falha. Amados, eu penso que os homens criaram tudo só para imitar o que Deus faz. Eu penso que aqui as antenas é apenas uma imitação do que acontece com o alto. Quando levantamos as mãos ao alto. E alguma coisa de Deus está sendo passada. Amém. Nós precisamos orar. Qual é a luta ou a oração de quem luta? A oração de quem luta está na consciência de como eu luto. Ou quem está do meu lado nessa luta. Você percebe? O que Moisés está a dizer para Josué é, eu vou subir no monte. Você desce no vale e lutem. Enquanto eu desço aqui, eu tenho a consciência que de alguma maneira também subia ali. Vamos chamar tudo isso de povo de Israel. O povo de Israel não estava apenas nas mulheres e as crianças que ficaram em casa. Estava também nos jovens soldados que desceram no vale. E nos sacerdotes que subiram no monte. E nota que aqui temos praticamente essa distribuição. Temos a vida militar. Temos a vida espiritual. E temos a vida social. Israel, ao mesmo tempo que estava na oração, estavam em casa e estavam na guerra. Quero dizer que o cristão pode viver todas essas coisas sem uma afetar a outra. Tem Israel na guerra, tem Israel em casa e tem Israel no monte. E a medida que eu vivo, eu luto. E a medida que eu luto, eu oro. E eu tenho certeza que a minha oração vai determinar ou vai ser a suprema sobre todas as outras coisas. Vocês percebem? A oração está por cima de todas. Ela é primeira, antes de tudo. Ela está por cima de tudo. Enquanto as mulheres e as crianças estão em casa, alguém está a orar por elas. Enquanto os soldados estão na guerra, alguém está a orar por eles. A oração tem de estar no centro da vida cristã. Para o sucesso que precisamos, a nossa luta seria colocar a oração como prioritária na espiritualidade da nossa vida. Por isso, eu posso trabalhar na Sonangolo, mas eu oro. Eu posso trabalhar na Chevro, mas eu oro. Eu posso trabalhar na NASA, mas eu oro. Eu posso ir para a Lua, mas eu oro. Porque a oração está acima de todas as coisas. E a vitória depende disso, amados. Nações que têm pessoas que oram são nações poderosas. Vocês sabiam que há nações que só caíram porque não havia pessoas que oram? Angola só não viveu as tragédias todas que deveria viver porque tem uma igreja em Angola que ora. A guerra só não fez mais do que faria porque a igreja em Angola ora. A corrupção só não levou ao fundo do poço porque tem uma igreja que ora. Porque um povo, uma família, enquanto tiver homens que oram, essa família não vai inundar, não vai afundar, não vai morrer. Enquanto haver um Josué de mão levantada, não importa os ímpios que tenham, a oração vai contornar. Deixa eu te falar de uma cidade que foi destruída porque faltou pessoas que oram. Faltou mãos santas. Moisés está a orar, Abraão está a orar, está a negociar com Deus. Deus, vai destruir Sodoma e Gomorra. Vou, Abraão, vou destruir. Mas, por favor, Deus, quero só fazer uma questão. Se haver 50 justos, por causa dos 50, não vou destruir. E se haver 45, também não vou. Deus, por favor, você sou um pouco mais ousado. Se só haver 30, também por causa dos 30, vou preservar a cidade. Mas, se haver 20, pai, também por causa dos 20, eu vou guardar a cidade, não vou destruir. Mas, Deus, você sou mais um pouco ousado. Se haver 10 crentes lá, santos, você vai destruir. Diz, não, por causa dos 10 não vou. Mas não tinha 10. Só tinha um. Então, como não tinha 10 para guardar a cidade, tinha um para Deus lhe tirar da cidade. Amém! Amém! Sai de lá, povo meu. Porque, se tiver 10 santos nessa cidade, eu preservo a cidade por causa dos 10. Mas, como não tem nem 10, só tem um justo, então eu preservo o justo, enquanto destruo a cidade. Amados, minha família não vai ser destruída enquanto eu oro, enquanto minha irmã oro, enquanto minha filha oro. Amados, enquanto nós orarmos, enquanto nós orarmos, oh, amados, se a ira de Deus não pode destruir uma cidade onde tem 10 homens que oram, não seria o diabo. Amém! Se nem Deus destrói uma casa onde se ora, não seria Satanás. Deus está dizendo, não, aí oram, não posso fazer nada. Eu até queria matar aqueles malucos lá, mas esses aqui estão oradas. Aguarda. A oração me impede, a oração me constrange, eu não posso mexer ali, estão orados. Amados, Deus criou uma arma tão poderosa chamada oração que o próprio Deus evita ir contra ela. Eu não vou fazer nada aí, tem oração. Quando eu penso desse jeito, eu começo a imaginar se o próprio Deus não vai contra a oração, quem seria o diabo? Ou os demônios? É a resposta que o homem dá sobre tudo o que o Senhor fez. O homem responde pelo seu espírito. É a resposta do espírito do homem sobre tudo ou acerca de tudo o que o Senhor fez. Tens que começar a trazer caderno e lapisera. A tua cabeça não tem capacidade para ter tudo. ninguém mais inteligente do que o próprio Deus que orientou. Escreve. Até o Senhor mandava escrever. O Senhor escreve essas coisas. Você acha que Deus não podia falar com Moisés? Leva a Deus mandamento na tua cabeça. Não, leva na tua cabeça Moisés. Eu é que te criei, vou assimilar. Não, diz que Moisés escreva isso. O escrever exercita a tua habilidade mental. O escrever exercita a tua habilidade mental. Não seja apenas, não, eu estou gravando o telefone. Não, escreva. Por que que tu tens que escrever? Entenda, quando, às vezes você ouviste uma, eu falei uma coisa, mas o espírito começou a comunicar outra coisa para você. Pergunta, as pessoas que escrevem as pregações, você vai notar, as coisas que ele, o pastor falou uma coisa, mas Deus começou a ministrar para ele, começou a escrever outras coisas. Uma coisa é você gravar, outra coisa é você escrever. Não seja negligente. Se numa reunião de empresa te chamam, você escreve. Por que que na reunião dos santos você não escreve? É a tua ignorância sobre o que que é a santidade. Porque um dia tu vai precisar dessas anotações. A vida vai te levar nessas anotações. O Paulo sabia em todo lugar onde ele andava, mandava até as outras. Traga os meus pergaminhos, onde eu escrevi as coisas. Onde anotei as coisas. Paulo que é grande homem, que revelou tanta coisa, mas dependia das suas notas. Porque muitas das vezes Deus nos fala com base nas notas, as notas que nós escrevemos. Aleluia! Mas também o louvor é a maneira ou a forma de ativar o agir de Deus na nossa vida. Porque nós aprendemos não, louvar a Deus é dizer a Deus obrigado por tudo que Ele fez. Não, também é uma maneira de você ativar para que Deus faça alguma coisa. Nem sempre é reconhecer aquilo que Ele fez, mas é uma plataforma que te ajuda a ativar para que Deus opera ao teu favor. O louvor. Uma outra definição. O louvor é a plataforma ou a atmosfera espiritual através do qual Deus opera e manifesta o seu agir ao nosso favor. você apete você pode dizer o louvor é a plataforma ou a atmosfera espiritual ou a atmosfera espiritual .